Enquanto foi só um momento de Deus, Enquanto foi só um pensamento em Deus, Enquanto foi só um caso forte a mais, Enquanto achávamos graça o que se escondeu, E as horas eram mais longas do que a verdade fez, Para ser só um outro caso mais. Enquanto foi só ternura de verão, Enquanto achávamos graça o que se escondeu, Para ser só um amor de Deus, E as horas eram mais longas do que se escondeu, E as horas eram mais longas do que a verdade fez, E as horas eram mais longas do que a verdade fez, Já trocámos no altar, mas por vento azul Enquanto demos risadas, foi-se o azul Nem sei como elas vão Mas não ficará só, mas se acertou Nem sei o que o coração irá dizer Que nós vivemos, foi-se o mundo mais Enquanto for só a ternura do verão, eu vou Enquanto a situação der para o carinho, eu vou Traz uma beleza, mas com certeza dou um outro melhor O dia Enquanto for só a ternura do verão, eu vou Enquanto a situação der para o carinho, eu vou Uma beleza há, mas com certeza dou um outro melhor O dia Uma beleza há, mas com certeza dou um outro melhor Uma beleza há, mas com certeza dou um outro melhor E aí